Como que a Anatel está preparando o cenário do 5G no Brasil? Está preparando com diversas ações, algumas ações mais de cunho técnico, outras ações mais de cunho institucional. Do ponto de vista técnico, nós temos algumas bandas disponíveis que poderão significar a porta de entrada do 5G do Brasil. Sem prejuízo da mensagem que nós não destinamos uma banda para uma tecnologia, mas sim para o serviço. A neutralidade tecnológica é sempre uma premissa importantíssima. Sem embargo, nós temos então 200 MHz disponíveis na faixa de 3,5 GB, que começa em 3,4 GB e vai até 6 GB. E aqui nós temos dois desafios. O primeiro é garantir a coexistência harmônica entre o IMT 2020, o 5G, e os chamados serviços fixos satelitais, notadamente as TVRIOs, responsáveis pela recepção de sons e imagens, as chamadas parabólicas. A banda C começa em 3.625 MHz e vai até 4,2 GHz. Portanto, nós estamos finalizando já os testes de laboratório, aliás, já foram finalizados. Começando agora os testes de campo, que serão realizados no CRT, Centro de Referência Tecnológica da Claro, aqui no Rio de Janeiro, no Fundão. Já foi instalado o mastro, já temos dois equipamentos 5G e já estamos com uma operação de teste, em teste, stand-alone. Ou seja, já no padrão definido pelo 3GPP Release 15. Além disso, nós temos aqui um segundo desafio. Por quê? Em particular nessa faixa, nós temos 200 MHz. E pela quantidade de espectro disponível, nós temos um trade-off. Um trade-off que é competição e eficiência espectral. Por que eu digo isso? Porque em termos de eficiência espectral, seria mais interessante termos dois blocos de 100 MHz. Contudo, dois blocos de 100 MHz poderia restringir o aspecto competitivo no eventual licitação. De modo que possamos também reduzir ou aumentar o número de blocos, como por exemplo, um bloco de 80 e dois de 60. Essa seria uma alternativa. Mas não exclusivamente essa, porque nós temos também 100 MHz disponíveis na faixa de 2.3 GHz. E nós temos 10 mais 10 MHz disponível em 700 MHz. Então, em conclusão, nós temos um conjunto de ativos espectrais muito interessante, de modo que nós poderíamos dar aos agentes interessados diferentes opções nessa licitação conjunta. Ora, quem se interessasse em definir sua estratégia pelo 700 MHz, com certeza, e pelo 2.3 GHz, teria mais condições de consolidar a sua operação em LTE 4G. Lembrando que o LTE, Long Term Evolution, significa que a tecnologia continua a evoluir. Mas quem já concentrasse seus esforços na faixa de 3.5 GHz, aí sim já estaria olhando para o 5G. Outras questões são importantes para termos um ambiente propício ao desenvolvimento 5G no Brasil. Uma das questões é compartilhamento de infraestrutura. Mais do que uma disposição regulatória, já percebo uma disposição do próprio mercado, à medida que acordos via hand-sharing, seja no modelo Moran ou no modelo MOCN, estão prosperando entre as diferentes operadoras. Isso vai ser fundamental. A competição se sempre pautou por cobertura, mas já há algum tempo ela deve se pautar cada vez mais por qualidade do atendimento do serviço e por qualidade da prestação do serviço. Nesse sentido também, uma outra questão é a infraestrutura de suporte. Veja bem que nós temos legislações municipais bastante restritivas, decorrentes da prerrogativa do município, da organização do ordenamento territorial, e por isso nós temos conversado com prefeitos e presidente de câmaras municipais no sentido de esclarecer e de sensibilizar a importância de termos legislações mais favoráveis e que proporcionem maior celeridade para a instalação das antenas. Isso é importante porque, sobretudo com redes 3,5 GHz, elas demandarão, são mais altas que as tradicionais frequências, então demandarão, o raio de cobertura é menor, demandarão, portanto, uma maior densidade de antenas e de apps. Evidentemente que existem outras frequências, quando a gente pensa em 5G não pode pensar apenas numa frequência, na verdade, temos que pensar como melhor utilizar a faixa de 450 MHz e outras faixas mais baixas, que tem condições de cobertura muito superior e que poderão ser um ativo essencial para uma das vertentes do 5G, que é a IoT Massive. Então, veja bem que 23% do PIB do Brasil tem a ver ou tem relação com agro-business. Então, se temos IoT Massive no campo, com certeza teremos aumento de produtividade. E o aumento da produtividade é o que garante efetivamente crescimento econômico no médio e longo prazo, sustentável. Além disso, nós temos as bandas milimétricas, no caso 26 GHz, que vai ser discutida na WRC de 2019, no próximo ano. Acho que vai ser essa definição extremamente importante para o Brasil já pensar no tratamento e no endereçamento dessa rádio frequência também. Portanto, nós temos diferentes tipos de ativos espectrais que serão fundamentais para essa estratégia. O 3.5 GHz eu destaquei porque as condições já estão mais, digamos, amadurecidas e é uma fraxa que lida muito bem com o trade-off capacidade de cobertura. Não tem alta, não tão alta, mas também não tão baixa. Portanto, estou otimista que com uma gestão de espectro cada vez mais, que considere cada vez mais as particularidades do desenvolvimento do ecossistema, nós poderíamos propiciar e dar as condições necessárias para isso. O Regão pode vir a acontecer pensando menos em arrecadação para o Estado e mais em ter mais infraestrutura para que o Brasil possa atrair mais investimentos? Eu acredito muito nessa estratégia. Acho que não é o papel da licitação ter um cunho arrecadatório. O ativo é um espectro, um espectro administrado pela Anatel. A missão da Anatel é promover o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras. Portanto, eu sustentarei que tenhamos obrigações de fazer em detrimento de obrigações de pagar. O que não significa que o direito de uso da radiofrequência não terá um preço mínimo. Mas esse preço mínimo, ele pode ser calculado, o preço de reserva, um montante X, mas privilegiando um outro montante, o Y, que seriam, digamos assim, os compromissos de investimento. Já fizemos isso, eu me recordo do leilão 002-2007 da Anatel, do primeiro leilão das faixas de 1.800 MHz, particularmente. Nós tínhamos, naquele tempo, 5.565 municípios, 1.836, aproximadamente um terço, não tinham acesso móvel celular, nem de primeira geração, nem de segunda. Quando nós combinamos aquelas áreas mais atrativas com áreas que não tinham atratividade econômica, esses quase 2.000 municípios foram cobertos em dois anos. Então, eu acho que é um exemplo de que podemos fazer desenho de leilões que efetivamente contemplem mais obrigações de fazer. E isso é importante pelo efeito multiplicador que esse setor gera em outros setores da economia. Então, talvez, a arrecadação seja muito maior num segundo momento, considerando tanto as externalidades positivas que esse setor gera para todos os demais setores, quanto o aumento de produtividade que significa o aprimoramento da infraestrutura de telecomunicações.